Um bairro que já foi atribuído à violência, hoje dá vários exemplos de cidadania. Aqui todas as pessoas se cumprimentam e todo mundo se conhece. É fácil observar que muitas casas vivem com a porta aberta e as crianças brincam na rua, sem medo. E aqui também eles sabem muito bem colocar em prática a política da boa vizinhança. O bairro Caratuíra é também fonte de inspiração e rendeu a exposição fotográfica Ruas, Becos e Vielas, que retrata o cotidiano dos moradores e a realidade da comunidade. As fotos da exposição foram feitas por um jovem morador do bairro, o músico Leandro Mello. A gente mostra um pouco da nossa comunidade, um pouco da vista que nós temos para outra comunidade, o dia a dia da nossa comunidade. Lá a gente tem fotos de crianças soltando pipa, se divertindo. A gente mostra que é diversão em qualquer lugar. E essa exposição vai servir também para divulgar a nossa comunidade. Porque o Caratuíra em si mesmo é um lugar lindo, um lugar onde tem gente amorosa, recebe as pessoas muito bem que vêm de fora. E esse é o intuito maior, que a gente tem que divulgar a minha comunidade e eles possam vir conhecer a minha comunidade. É, o bairro Caratuíra transborda a cultura e abraça qualquer tipo de manifestação artística, como o Projeto Vizinho da Arte. Você conhece o Projeto Vizinho da Arte? A iniciativa que vem trazendo encontros de música, poesia, grafite, enfim, arte em geral para a comunidade. Cultura, lazer, esporte e cidadania. Esse é o intuito maior do Projeto Vizinho da Arte. Nesse Vizinho da Arte a gente promove rua de lazer para as crianças, distribuímos cachorro quente, refrigerante de graça, e mostramos que as pessoas aqui estão sendo lembradas e valorizadas. A própria comunidade acolhe, participa e apoia também, porque esse evento, como é que a gente consegue idealizar ele? Com patrocínio de pessoas locais, de comércios locais do bairro, que vêm e ajudam como pode. Quero passar para as pessoas para quebrar aquele preconceito, né? Que as pessoas falam mesmo assim, eu não tenho preconceito de ir na comunidade, mas quando olham e veem aquelas casas que não agradam muito, aí gera aquele preconceito. Eu não vou naquele lugar, não. Mas sabendo que aqui tem gente trabalhadora, tem médico, tem engenheiro, tem gente que luta e corre atrás para sobreviver. E tem gente que olha para aquele lado marginalizado. Não existimos isso. Tem que olhar e vir conhecer o lado bom da comunidade. Eu sou o samba, a voz do morro, o sonho mesmo, sim, senhor. Quero mostrar ao mundo que tem o valor. Eu sou o rei dos terrestres...